A sexta pra mim, né? Gente, eu tô vendo uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Um, dois, três e... Gente, bom dia. Quem acorda amanhã em plenas seis horas da manhã pra falar que ganhou um prêmio do nada? E nega, já ligou uns 320, porque, gente, a gente ganhou um prêmio na farmácia. Na verdade, meu pai que ganhou. Só que se vocês estão vendo coisa de menina, eu vou mostrar tudo pra vocês, então vem comigo. Nessa aqui, hoje, a gente vai ganhar uma sexta e vai buscar ela. Eu vou mostrar tudo que tem dentro dela junto com vocês. Então, se vocês vão ver deixando muito like. Se inscreve no meu canal. Isso, tchau. Eu vou roubar a sexta pra mim, né? E na hora que eu cheguei em casa, eu vou abrir pra nós, tá, pessoal? Ô, Tija, você vai ganhar só a pochetinha aqui pra você... Coloca seus cartãozinhos do agro. Não, gente, meu pai já vai nessa farmácia aqui, ó. Há 27 anos. É o primeiro cliente da massa. Primeiro cliente, quando abriu a farmácia, foi eu. Quando abriu, foi Tisha, velho. E oi, pessoal, eu sou a Maina. Sejam muito bem-vindos ao Meu Mundo. Gente, eu busquei a sexta com o meu papito aqui. A sexta, a maioria tem coisa de moça aqui. Gente, disse que tem um prêmio surpresa no fundo, que é pra eu abrir por último. E eu tô na dúvida aqui agora. Galera, sabe o que deixa mais feliz ainda? Vocês viram o meu pai falando? Eles já compram na farmácia desde quando abriu. Eles é velho, já de idade, já. Eu sou novinha ainda. Ela é novinha e eles já é velho. Então, eles já compram lá desde quando abriu a farmácia. Há 26 anos atrás. O aniversário da farmácia foi 28 anos. Então, é 27 anos. Ô, mãe, mas se a farmácia fez 28 anos, ou vocês compram há 26 anos? Foi depois de dois anos que as abriu que vocês compram ou vocês compram há 27 anos? A farmácia fez 28 anos de aniversário, por isso assistiu esses presentes. Desde quando abriu, né? Então, é 28 anos. Desde quando abriu. Tá bom, gente. Obrigada. Vamos assistir o vídeo agora em 1, 2, 3... Calma, respira. Gente, eu tô vendo uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Pra me fortalecer o meu crescimento, que é pirar de dentro pra fora. Já beberam água hoje? Essa maravilhosa que eu ganhei no sorteio na drogaria farmácia na minha cidade, em São José do Goiabá. Eu sou mineirinha, pra quem não sabe. E eu vou abrir junto com vocês aqui hoje pra gente ver o que tem aqui dentro. E desvendar juntas tudo. Porque dizem que tem um aparelho aqui. O que que aparelho é esse? O único aparelho que eu conheço. Você sabe o que é que todo mundo faz sorteio no Instagram, sabe? Você sabe o que é, né? Não sei de nada. Será que é isso? Fala o que você quer de uma vez, caralho. Mentira, gente. Pra que agressividade, Maynard? Pra que agressividade? Então, vamos abrir com delicadeza, tá? Porque eu sou uma menina do bem. Aham. Sei. Ai, deixa eu tentar aqui, bonitinha, baby girl. Tá bom aqui, tá bom aqui, tá ótimo. Deus preencheu cupom pra caramba. Ontem foi o último dia que eu joguei cupom lá. 60 cupons. Socorro. Tô comido. Fiquei quieto aqui. Uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai começar com um churucrei, tá? Churucrei é o que é bom que eu falo, tá? A bolsinha que eu vou dar pro meu pai, né, tadinho? Porque ele merece. Quem saiu foi o nome dele, mas quem escreveu foi eu. Então eu mereço também. Pichetinho. Que é o Paz em Vida. Senhor, que eu me mato. Não vai reda, só eu tava morrendo cedo. Meu pai paga o Paz em Vida. Hum... O que que eu pego agora? Vou pegar uma coisa que eu gosto muito. Que que é, o que é? Escalete, gente. O que mais sai no mundo da Maína aqui, que é cuidados com o cabelo, a gente ganha um que é um kit de escala, mamãe. Você tá me vendo aí? Eu não me tô te vendo aqui. Gostou, mãe? Vai lavar seu cabelo pra ficar duro que nem empurrete? Boa, fica macio. Vamos ver aqui, ó. Não fica macio. É o seu cabelo mais liso que o meu, depende pra que tipo de cabelo que é. Esse aqui é de laranja e maçã. Olha que bacana que a gente ganhou no prêmio. Tem um kit da... Gente, vocês não sabem o que que eu tô vendo aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês tão vendo a maçã que eu tô vendo aqui? Ah, mentira. Eu não vou abrir agora? Pare, isso aí é ilusão pura. Vamos continuar aqui na barbegrê, ó. Ai, gente, uma garrafinha, né? Tira, tira, tira. Tá bom, calma. Eu tô ansiosa, já tô ansiosa com outras coisas. Que que é isso aqui, gente? Ah, vou Naturas Frutas. Contém um frasco de boicazes, sabonete cremoso. Ah, então eu pensei que era um kit de maquiagem, gente. Nossa senhora, eu sou muito iludida mesmo, né? Vamos abrir, tem aqui. Ó, esse tem custo de R$19,90. Então a menina nem tirou o preço do treino do sorteio, que é isso, hein, Barbie Grays? Ah, pra gente te ver. Cheiroso, né, mãe? Tô precisando de um sabonete cheiroso mesmo. É um prêmio que nós ganhamos lá no farmácia. Tô gravando pro canal. Vários prêmios, né? Hum, sabonete. Uh! Adorei, Barbie Grays. Isso, arrasaram. Um pouquinho. Sabonete pra maimá. Outra coisa de baracujá também. O que é isso, gente? Que chique, mãe. O que que é isso? Radiante, maracujá, creme hidratante para as mãos. Minha mão fica cheirando de maracujá. Minha maracujá cheira azedo, gente. Pra quem não sabe, a gente ia dar... Agora, sabe o que em casa faz quando a gente ganha uns treinos assim? É que nem quando eu fiz 15 anos, ganhei um tanto de caixa de sabonete, né? Aí nós fomos lá e guardamos umas três caixas. Aí no aniversário que a gente ia dar umas caixas de sabonete, eu ganhei mais de 10. Eu ganhei mais de 5 caixas de sabonete. Hummm. Hummm. Minha mão cheira de maracujá, gente. Será que tem fed? Aguindo prêmios, ó. Um hidratante de maracujá. Ganhei no sorteio. Hummm. Fiz um fake, amor. Fecha o trem, gente. Pra não passar pro próximo, próximo. Próximo. Os três sexos aqui já. Fica quieta aqui. O que é isso? Mascrazinha, creme facial, colágeno, filtro solar. Hummm. Pra mais na blogueira, no Instagram dela, que é mais na Marques, que grava vídeos idiotas de arrume-se comigo por lá. Acompanhe meu dia a dia por lá também, se vocês quiserem ser meus lindos. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, tá bom? Eu vou mais big days, tá bom? Ó, o último daqui. E olha esses dois aqui que eu venho. Nossa, assim, ó, mais paz em vida, glória a Deus. Deixa eu mostrar tudo aqui. Ah! O que que eu vou fazer com isso aqui? Super vita super praça. O que que dá pra botar nisso aqui, gente? Tem na ponta, hein, transparente aqui. O que que é isso, boy? Que ideia é essa? A gente pode ter maquiagem aqui, gente. Eu sou econômica com as coisas. Dá bolsinha de paz em vida pra ele. Isso é pecado, gente. Para, para. Espírito de pobre. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha esse prêmio aqui. A Maina ganhou. Ai, não. Vixe, agora o mais esperado que a Maina ganhou foi o iPhone 5 e pônei. E a gente vai abrir juntas ele aqui. Eu tô ansiosa. Gente, se tiver um tijolo aqui, eu vou sentar a mão no tijolo. Vou tacar na cabeça do meu pai. Então vamos abrir em um, dois, três e... Obrigada a você que esperou até o final pra gente abrir junto esse iPhone 5. Então vamos abrir ele agora pra gente ver se é real mesmo que vê um iPhone 5 junto com vocês. Então vamos de um, dois, três e... Trollê! Mulher! Mulher é uma desgraça. Só fica satisfeita quando a gente tá insatisfeita. Sua ação plenamente... Trollê! Por que você fez isso comigo? Trollê o quê? Trollê o quê, Maria Milena? Não, gente. Nem pra minha irmã escrever. Mas é bonitinho trollê. Que garranjo de letra bonita. Oi, gente. Tem um iPhone 11 e 5 aqui? Tem. Tem um iPhone 6. Só que o iPhone 6 tá muito trincado, não tá não? Então ele era do meu irmão porque eu trolei você. Só pra vocês se querem até o final do meu vídeo. Porque ninguém assiste meu vídeo. Ninguém dá like no meu vídeo. E o quê? Colocam no iPhone e a gente ia pensar o quê? Que eu ganhei um iPhone e todo mundo ia clicando no meu vídeo pra deixar like. Se vocês não deixar like, aí quem não vai ganhar iPhone esse ano é vocês mesmo, tá bom? Porque a Mainai já tem um dela filmando aí, já que é o 11, ó. Então, beijão com vocês. Até o próximo vídeo. A gente vai testar essa escala aqui no canal semana que vem. A gente vai fazer resenha dele. Pensei que gostei. O dos presentes gostei. O que compensou foi esse, esse, e esse que é meu. Esse que é dos pobres. E aqui, eu vou deixar um desafio. Se vocês deixarem 100 likes nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou trazer aqui, testando a escala que eu ganhei, os kits de cuidado com o rosto, com o cabelo e com a pele. Tudo aqui. E a gente vai desvendar tudo que tem por eles. Se eles é bom na sua composição. Então, já deixa muito like e fala que vocês querem sim a rotina capilar com os produtinhos novos da Mainá pra ver se o escala é bom, pra ver se os sabonetes compensam, pra ver se a máscara facial compensa também, tá bom?